Salve a Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira da décima quarta semana depois do Pentecostes. O Evangelho de hoje, em Marcos 6, 7 a 13, fala do envio dos discípulos para a missão, quando Jesus lhes diz que não levassem nada para a estrada. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Cada um de nós está sempre em busca de segurança na vida. Queremos ter uma formação, emprego, moradia, ter pessoas em quem confie e muito mais. Queremos estar seguros quanto ao nosso futuro, por isso buscamos nos preparar. Então, vemos quantas vezes, embora nos chamemos de cristãos, buscamos essa certeza nas pessoas, nas coisas e nas circunstâncias. Frequentemente, nos manifestamos completamente incapazes de crer em Deus e não nos educamos a ter confiança nele. Tudo é incerto em nossa vida. As pessoas e as circunstâncias mudam, assim como as situações políticas e econômicas. Nenhum banco, nenhum sistema político é tão confiável, assim como todas as pessoas. Hoje são nossos amigos, mas amanhã podem nos trair. Portanto, não podemos encontrar nada de tão seguro na terra. Apenas Deus é fiel e imutável. Este é para nós um ensinamento. Nunca devemos ter tanta confiança, fé nas pessoas, nas coisas e nas circunstâncias. Aprendamos a confiar em Deus, perceber cada vez mais que nossa fé no Senhor é a única coisa que pode nos dar confiança na vida. Tenham todos um abençoado e iluminado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Slava e Sussur Cristo. Do Pai, do Espírito Santo. Amém.